Música Foram duas semanas em que 270 crianças participaram do projeto Botinho que existe há seis décadas. As atividades nunca pararam, nem mesmo durante a pandemia da Covid-19. São voluntários que ajudaram nesse lindo momento. A Ilha do Governador acontece há 13 anos com apoio totalmente voluntário da Associação de Mulheres da Ilha, que vê que essa colônia de férias é além de lazer. Aqui a gente forma verdadeiros cidadãos. Na Ilha do Governador, 90%, a grande maioria dos participantes são moradores das comunidades carentes da nossa região. Eu digo sempre que quem hoje é Botinho é herói amanhã. A colônia de férias tem a participação do 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros, que promove a integração social entre os inscritos. Os grupos são divididos por faixas etárias, de 7 a 10 anos, conhecida como golfinho. A Moby Dick, de 11 a 14 anos. E a última categoria vai dos 15 aos 17 anos, chamada de tubarão. As crianças estão aqui em um período de férias e estão praticando, tendo a possibilidade de praticar atividade física aqui na praia. E o principal legado que eu consigo enxergar nesses projetos é a questão social. A inclusão, você incluir essas crianças num ambiente, tendo convívio com outras pessoas e se relacionando com outras pessoas. Isso é o maior legado do projeto. A APAI, Associação Beneficente de Professores Ativos e Inativos do Estado do Rio, também participa como voluntária. Esse ano, foi distribuído o leite em pó para os alunos e familiares. A Associação de Mulheres da Ilha, junto com o Corpo de Bombeiros, também ajuda na organização do evento. No mesmo momento, você conseguir integrar crianças de 7 anos e de 17, sabemos que são separados por categorias, mas você vê aqui que estão todos no mesmo local, interagindo, brincando, tamanhos diferentes, cidades, mas em prol de uma coisa só, da diversão, da cultura. Eles estão aqui recebendo orientações e vivendo isso aqui, esse mar, essa vista maravilhosa que do Rio de Janeiro a gente tem. Aprender a preservar o meio ambiente, noções de primeiros socorros, evitar um afogamento, atividades físicas. Tudo faz parte do projeto realizado na Ilha do Governador. No passado, ainda quando eu era presidente da CEDAI, nós entramos financiando o projeto Botinho, substituindo a Petrobras. E naquela ocasião, nós estávamos despoluindo a Praia da Bica. Nós estávamos iluminando oito línguas negras, que estavam aqui há mais de 50 anos, que estávamos na Galeria de Cintura. O projeto aqui se diferencia por ter uma forte participação de voluntários, através da Associação de Mulheres da Ilha do Governador, uma série de mães que participam. Segundo, por ser mais de 90% das crianças oriundas de comunidades. Nós temos crianças aqui da comunidade de Urudendê, da Praia da Rosa, Sapucaia, Tubiacanga, da Serra Morena. Então, uma coisa muito bacana, porque muitas crianças dessas nunca tiveram oportunidade de participar numa colônia de férias. É uma experiência boa, estou aqui desde os sete anos, e já ganhei dois prêmios no Mobdic, e agora fiquei em terceiro lugar no Tubarão, na Corrida Pé-de-Pata. É incrível, tudo maravilhoso. Eu espero que no outro ano seja a mesma coisa, porque eu fiz vários amigos aqui, e eu fico muito triste que vai acabar hoje. Mas tomara que no ano que vem seja igual o que foi esse ano, e que nada mude até agora.